E aí galera, beleza? Como que vocês estão? São os loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Tô de visual novo aqui, né? Tô aqui com esse cabelo aqui maravilhoso que eu montei aqui, um penteado top. Mais ou menos. E o vídeo de hoje é pra responder uma pergunta que tá martelando aí nos comentários e tá martelando na cabeça de todo mundo que acompanha aqui o canal. Que é Cadê a Moto Nova de 12 milhões de inscritos? Porque o canal atingiu 12 milhões de inscritos, eu tô muito feliz com isso. Queria muito agradecer a Deus a vocês, a minha família que me apoia e tá aqui sempre comigo no canal. Atingimos 12 milhões de inscritos e eu nunca nem imaginava que eu ia atingir esse número. Eu lembro que um dia eu falei que meu sonho era ter 10 milhões. E galera, 12 milhões de inscritos é muita coisa, não é mesmo? E eu tenho uma meta aqui no canal que a cada 1 milhão de inscritos a gente coloca uma moto nova aqui. Às vezes eu vendo a moto antiga, às vezes eu troco, mas a cada 1 milhão de inscritos a gente lança uma moto nova. E o canal atingiu 12 milhões de inscritos, então chegou o momento da gente ir atrás da moto nova de 12 milhões de inscritos. Fala aí, Jack, você tá ansioso pra essa moto chegar? Ah, mas eu tô, hein, Jack. Eu vou te falar que eu tô ansioso pra caramba, hein, Jack. Vou levar você até pra dar uma volta nela, cachorro. Vou levar você pra dar um rolê, Jack. Vou levar você pra dar um rolê, você vai ver. Muita gente aí eu acho que já até sabe mais ou menos que moto que vai ser, mas eu vou mandar um papo bem sincero aqui pra vocês. Eu sou meio imprevisível e pode acontecer mudanças, então vamos lá na loja. Eu vou dar uma olhada nas motos que tem por lá e ver se tem alguma moto assim que combina muito comigo, né, hein. Então vamos pegar aqui o carro, mano, já vou dar uma ligadinha aqui nele, né, pra esquentar, porque, ó... Tá frio, o jeito que ficou, deixa o Corbettão dar uma ligadinha aí, ó, esquentar os motores. Vai esquentar aqui, galera. Aí vamos saindo aqui de casa. Você quer ir junto, cachorro? Hã? Quer ir junto comigo? Vamos passear? Vamos ver se ele quiser ir. Será que ele entra? Ah, não entra não lá. Ó, 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 ó. Vamos lá, Jack. Vixe, maria. Nossa, já tá lá do outro lado. Ó, deixa eu dar esquentadinho aí. Vou levar o Jack junto comigo, porque esse cachorro, ele gosta de passear, então vou levar ele junto comigo pra ele se divertir um pouquinho, né. Vamos entrando aqui. Tocando tudo. Tem que esquentar, Jack, o roco do V8. Senão não sai. E eu tinha mostrado pra vocês que eu troquei o óleo do Corbett, né, então ficou mais de mil reais pra trocar o óleo. E tava ali com a vida do óleo, tava 40% já. Vamos ver agora o jeito que tá ali. Vamos ver se mudou alguma coisa. Eu venho aqui nesse botãozinho. Lá na tela, ó. Você é louco, ó. Vamos descer aqui, ó. Tripe A, tripe B. Dá pra andar 58km que tem de gasolina. E o óleo 100%. Vamos lá decidir qual que vai ser a nova moto aqui do canal. Partiu. Segura, Jack. Vamos que vamos. Galera, eu tô muito animado, mano, pra escolher a moto nova do canal. Sério, tô muito animado. Porque essa marca aí é uma marca histórica da minha vida. Então, eu tô muito animado. Eu quero só ver qual que é as motos que tem lá. Com certeza vai ter uma moto mais louca que a outra. Uma moto mais legal que a outra. Uma mais forte, mais bonita que a outra. Então, eu amo esse negócio, mano. Eu amo moto. Eu amo carro. E vou falar bem a verdade pra vocês, mano. Tô muito ansioso. Ó, esse carro aqui, mano. É um jeto. Tá socado, hein. Não sei se dá dano pra ver. Mas, mano. Zica, hein, velho. Zica. Vamos que vamos. Daquele jeito, mano. Daquele jeito, né, Jack? Escolher a moto nova do canal. Pai, tá animado, filho. Tamo animado, galera. Sério, tô muito feliz, mano. O canal bateu 12 milhões de inscritos. Vocês não têm noção de como eu tô feliz. Porque o canal bateu 12 milhões de inscritos, velho. Isso aí é uma marca que é surreal. Surreal. Só tenho a agradecer a Deus. E a todos vocês aí que estão acompanhando mesmo, mano. Muito obrigado a todo mundo aí pelo apoio. Vocês são demais. Meu Deus. E agora é a hora, hein, Jack? Agora é a hora, moleque. Chegando aqui já. Chegamos aqui já, praticamente, né? E vamos entrar aqui, Jack. Tem uma espacinha que vai enfiar a nossa caranga. Até, né? Aí, moleque. Aqui mesmo. Opa, opa. Muito cuidado, né, Jack? Ih, chegou o momento. Vamos ver, Jack? As motos novas? Vamos? Bora. Poxa. Sai daí atrás aí. Cadê esse aqui? Aí, moleque. Cheguei aqui, rapaziada. Com penteado novo, tá ligado? Nunca jamais visto. Curtiu aí, meu cabelão novo aqui? Ficou bonito, hein, moço? Ficou filé? Pelo amor deus, que coisa linda. Visualzinho novo, fi. Chique, chique. Visualzinho pra escolher a moto nova já. Fazer um dreadzinho aqui, fica mais bonito aqui, né, velho? Ficou hora da moto nova, tá sabendo? Não, não. Doze milhões de inscritos, o canal bateu. Vai ter? Vai ter a moto nova. Então, já vamos escolher ela, né? Pra fazer um dread especial aqui de doze milhão. Olha o Jack. Se você quiser aqui também. Olha aí, cachorro. Vem que vai participar da escolha. Vai participar da escolha. O que tem de moto nova pra nós ver? Vamos lá, vamos lá ver o que tem. Aí, aí, aí. Vamos ver, o que que tá tendo aqui? Ô, louco. O que é aquilo ali, velho? O que é aquilo ali, velho? Aquilo ali é o robô. Vaziada, olha isso aqui. Não, essa eu quero entrar ali dentro pra ver. Olha isso. Seu Jack, você não dá trabalho, não, Jack. O Jack veio junto comigo aqui hoje. Pra visitar o pessoal aqui da Racing Point. Olha, rapaziada, isso aqui é qual? V-Stron, Lucas? V-Stron 650. V-Stron 650. Olha aí, galera. Robôzão, hein? Lembra bem aquelas motos que eu ando querendo pegar, né? Tiger, CM, né? Gosto do estilo, né? Altona, né? Pô, mas tem uma BMW aqui que eu nunca vi. Ela é BMW F800, mas ela é diferente. E essa é a F800ZR. ZR? Ela é o mesmo motor da GS, só que ela é naked, né? Naked. Nossa, que diferente, né, velho? Olha que louca, rapaziada. Pô. Mas essa aqui eu nunca vi ninguém fala na internet, não, hein? Vou pegar a chave. Olha que levinha. Parece uma CB300. Nossa, mano, olha isso. Muito leve. Caramba, que tal essa, rapaziada? Ó. Mano, essa aqui é show mesmo, velho. E eu curto BMW, hein, velho. É massa, ó. Vou dar uma ligadinha nela. Vamos ver o painel dela ligando. Painelzão louco. Olha aí. Vamos dar uma esquentadinha nela aqui, pra gente ouvir o rum. Porque, mano, não é porque tinha que encontrar uma moto dessa, não. É F800Z. Essa daqui eu nunca tinha visto. Nossa, caramba. É a tal da S1000 também, né, rapaziada? S1000 rouba a cena. Mas a gente teve uma, né, mano? Mas agora essa daqui tá diferentona, hein, mano? O rumo dela é de robô mesmo, velho. Caramba. Tô de carga essa motinha aqui, mano. É F800Z, hein, rapaziada? Vocês já tinham visto, mano? Eu nunca tinha visto ela, mano. E, nossa, eu tô impressionado, velho. Tô impressionado. Vamos dar mais uma aceleradinha. Só uma aceleradinha pra ele ver. Só mais uma. Essa aqui chora, vamos que é bonita mesmo, hein, velho. Vamos desligar aqui, né? Desligar. Não, daqui a pouco. Tem que comprar a moto, né, mano? Tem que comprar uma moto. S1000. Já tive uma. E essa daqui, rapaziada, é uma moto que eu curto, hein, mano? A Z800, velho. Ó a Z800. Que bonita que ela é, mano. Que moto show. Sério, a Z800 é uma moto que eu sou apaixonado. Eu já fiz vídeo aqui no canal andando em uma, nas antigas. E vocês gostaram demais. E essa moto aqui, ó. Ela é uma forte candidata, hein? Pra ser a próxima moto também. Porque é uma moto ícone aqui, mano. Uma moto louca. Olha lá. Pra vocês verem, mano. Tive a Z1000. Mas essa daqui também é show, mano. Essa daqui eu acho que vale a pena. Uma cara de mar. Uma carinha de mar dela, hein? Tem também a tal da Panigale, né? Que a gente tinha visto daquela vez lá. E eu falei da Panigale. Fiquei entre ela e a Z1000. E acabei indo na Z1000, né? Olha essa daqui. Essa Panigale aqui, rapaziada. Essa aqui é uma Panigale 1098, mano. Isso é louco, chuveira. Essa aqui é bonita também, velho. Não sei, mano. O que vocês acham? Olha a frente, zona dela. Ó. Os parafugos aqui parece de novo espacial, né? Painelzão, batido de direção. Os detalhezinhos aqui atrás, aqui. Bem legal. E a traseira do negócio é louca também, né? Mas não sei, mano. Não sei se essa moto aqui combina comigo. Sei que essas motos, elas acabam esquentando bastante. Pra quem anda muito na cidade igual eu, acaba sendo um problema às vezes, sabe? Tem a CBR 600 também. Mas eu acho que a CBR 600 acaba sendo bem parecida com o ritmo da Panigale, né, mano? Acho que carenada, mesmo 600, vai ser a mesma pegada, sabe? Ih, tem uma horneteira também, hein? Horneteira, lembra aí, naquela hornet que a gente andou testando? Vocês curtiu também a horneteira? Nossa, essa hornet, zica, hein, velho? Bonitona, hein, mano? Pretona. Ô, Lu, vamos lá ligar adianta essa hornet aqui pra eu, hein? Vamos já, deixa eu pegar a chave lá. Sério? Já tá até com o escapão essa daqui, ó. Não sei se tá muito barulhento o escape. O brazo, o som de escape, né? Nunca nega dar uma ouvidinha, né? Então, vamos ver o jeito que tá roncando essa horneteira aqui. Nossa, que ronco bonito. Que ronco bonito, hein? Esse é o mesmo. Tem hora, hein? Aí. A 800 não tá com roncão assim, mas dá pra deixar comigo, não dá? Isso aqui? Ah, dá, não fica com esse roncão aí, não, mas... Não, com aquele ronco ali não vai ficar, mas acho que dá pra chegar no parecido, hein? Vamos ver. Tá cheio de abafador. Ah, ainda tá. Ah, isso aqui chama atenção, hein, velho? Bom, deixa nos comentários aí o que vocês acham. Qual dessas aqui pode ser a próxima moto do canal? Qual que vocês mais gostaram aqui dessas? Eu, particularmente, por ser diferente de todas as outras, eu gostei mais daquela BMW ali. Então, mano, tô perdidinho. Tenho que ir atrás de um consórcio também. Vou pedir atrás de um consórcio pra lançar a moto nova. Então, fica ligado aí no que vai sair, porque eu vou estar ensinando vocês também a fazer um jeito de comprar a moto que tá saindo mais barato no final, né? Mesmo pagando parcelado. E por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta, meio-dia, seis horas da tarde. Fica ligado aqui no canal. Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. E aí